Olá a todos, meu nome é Pedro, eu sou economista. Nesse vídeo vou falar a respeito dos custos de produção para a próxima safra de soja. O aumento recente do dólar tem preocupado os produtores rurais e por isso é importante observar algumas informações a respeito desse tema. Agora eu vou para o computador mostrar as informações para vocês. A primeira informação importante para falar sobre custos de produção é fazer uma observação do histórico passado. Nesse gráfico a gente pode observar o histórico desde abril de 2019. Então são os últimos 12 meses. Um comparativo entre o valor da soja em reais, o valor da soja em Chicago, o valor da soja negociada em dólares no Brasil e a cotação do dólar. A gente pode perceber que a linha cinza representa a cotação da soja em Chicago. A linha verde representa a cotação da soja em dólar no Brasil, que é a chamada soja financeira, negociada na bolsa de valores AB3. Essas duas cotações são muito parecidas. A linha delas varia bem próxima. Enquanto a soja em reais, que é a linha azul, fica mais próxima da cotação do dólar, porque o que forma o preço da soja é a demanda, que se reflete no valor da bolsa de Chicago para a soja, o prêmio pago no Brasil e a cotação do dólar. Essas informações são importantes de ser observadas, porque entre 2019 e 2020, próxima virada, o dólar apresentava uma cotação próxima a 4 reais. E entre o mês de janeiro e fevereiro, já houve um leve aumento da cotação. E a partir do fim de fevereiro, com o início da crise do coronavírus, a cotação do dólar disparou e chegou próximo a 5,80% no início de maio, acumulando quase 50% de valorização nesse período de 12 meses. Outra informação importante que forma o preço da soja é o prêmio. A gente pode observar aqui que o prêmio estava mais alto, aqui é o valor dele sobre o bushel negociado no Brasil, o valor do prêmio pago sobre a soja brasileira, e a gente pode perceber que ele estava mais alto até o ano passado. A partir do início desse ano, ele baixou. Então, não tem dúvidas que o aumento do valor da soja nesse ano foi basicamente devido à valorização do dólar. As informações utilizadas para fazer esses dois gráficos estão aqui nessa tabela. Então, se for necessário, pode dar um pause no vídeo e observar elas melhor, porque o primeiro gráfico, que foi feito com as quatro variáveis, foi feito a partir de percentuais de ganho. Ganho na valorização da soja em reais no Brasil, da soja em dólar e do valor do dólar no Brasil. Enquanto o gráfico do prêmio foi feito com os valores dele mesmo, porque o prêmio varia muito. Percentualmente, não daria para mostrar isso tudo num gráfico só. Esse próximo gráfico mostra uma situação já específica aqui da fazenda, onde eu estou gravando esse vídeo, sobre as oportunidades de compra de insumo em relação à cotação do dólar. Aqui nessa fazenda, onde eu estou gravando esse vídeo, o trabalho de compra de insumos é todo feito com preços em dólar, mas no momento de pagamento, isso precisa ser convertido para reais. Então, onde é possível ter uma oportunidade nisso? Em momentos onde o dólar estiver com uma cotação bem baixa. Essa flecha 1 aqui representa um momento onde foi feito um pagamento à vista de compra de fertilizantes que foram indexados em dólar, negociados em algumas semanas atrás. Isso foi um pagamento feito no fim de julho, negociado por volta de junho, quando o dólar estava aqui no momento de uma cotação um pouco maior. Quando ele foi pago, o dólar tinha atingido uma mínima. Isso representa uma oportunidade, porque convertendo em real foi como se obtivesse um desconto cambial. Pagou menos pelo fertilizante do que o inicialmente previsto quando ele foi negociado. Esse momento 2 também foi um momento de compra de insumos. Aqui foi compra de agroquímicos. Mas nesse momento o dólar já estava numa cotação maior. E aqui não valeu a pena pagar à vista, porque em relação ao momento 1 seria como pagar 8% mais caro nesses produtos. Então, aqui na fazenda foi feita a opção de esses produtos em dólar serem pagos com soja vendida em dólar, devido já a essa desvalorização do real. Então, passou algum tempo, os gestores da fazenda buscaram oportunidades no mercado de venda de soja em dólar proporcional ao valor dos débitos contraídos aqui nesse momento 2. E no momento 3 foram feitas vendas de soja em dólar. No momento onde o dólar tinha passado por uma mínima, se valorizou combinado com outras situações como o prêmio do dia sendo oferecido alto e também a cotação da soja na bolsa de Chicago também sendo favorável, criou um bom momento de venda de soja em dólar. E aqui a saca de soja foi vendida a 18,60 dólares. Então, isso representa uma oportunidade para a quitação desse débito contraído aqui no momento 2. E o prazo dessa operação entre o momento 2 e o momento 3 é agora no fim de maio de 2020. E o que aconteceu nesse período? O dólar fez esse processo de alta que se essa operação não tivesse sido travada aqui no momento 3 seria um grande problema para a fazenda. E da forma como foi feita, foi como uma operação de hedge cambial, então não vai gerar problemas para a fazenda. O momento 4 foi semelhante ao momento 1. O dólar atingiu uma mínima na virada de 2019 para 2020. Então, os gestores da fazenda optaram também por comprar os fertilizantes para o plantio de milho, à vista, aproveitando essa baixa do dólar e tendo novamente um desconto cambial. Então, até esse momento aqui, todos os débitos de insumos foram travados e a partir daqui a soja disponível pôde ser comercializada em real. Isso permitiu também aproveitar oportunidades no momento 5, 6 e 7 de vender soja em real já aproveitando essa desvalorização cambial que o real passou. Não é possível prever tudo o que vai acontecer também se se imaginasse que o dólar ia chegar a um valor tão alto agora em maio não teria sido vendido soja no momento 5 e 6. Teria sido vendido soja só no momento 7 para aproveitar os preços mais altos. Mas isso resume que é importante o produtor rural acompanhar a cotação do dólar porque não é só essa variável que interfere nos preços tanto de venda de soja quanto de compra de insumos mas é uma variável muito importante que combinada ao prêmio combinada a cotação da soja na Bolsa de Chicago e as oportunidades pontuais que aparecem na sua região vão te gerar ganhos na sua margem de lucro. O Banco Central divulga semanalmente o Boletim Focus que é a principal referência com informações públicas onde é possível imaginar ou prever onde vai estar a cotação do dólar no fim desse ano também no fim de 2021 e há uma seção do Boletim Focus que também aponta qual a previsão do dólar para o fim dos próximos meses. Aqui nessa imagem está a previsão do dólar para o fim de 2020. No dia 11 de maio de 2020 o Banco Central através desse Boletim Focus prevê que no fim do ano o dólar vai estar com cotação de R$ 5,00. Uma semana atrás a previsão era a mesma também. Há quatro semanas atrás o Boletim que foi feito há um mês atrás previa R$ 4,60 de cotação no dólar para o fim de 2020. O que isso aqui significa? Que o Banco Central prevê que essa desvalorização do real que está acontecendo agora com o dólar no início de maio próximo a R$ 5,80 não vai se manter por tanto tempo. Até o fim de 2020 isso tende a se estabilizar num novo patamar de R$ 5,00. mas essa previsão ela é adaptativa pode mudar a toda semana. Então essa também é uma informação importante para o produtor rural acompanhar e saber até quando vai ser possível fazer boas vendas de soja em real devido a esse aumento do valor do dólar. Outra previsão importante para o produtor rural de soja é o valor futuro da soja em Chicago. A Universidade de Illinois em Chicago possui uma ferramenta chamada FarmDoc que mostra isso. É possível quando você entra nela observar o contrato futuro na sua expiração qual o valor previsto que ele seja finalizado. isso aqui gera uma previsão que está nesse gráfico aqui. O histórico é o que já aconteceu essa linha preta que separa essa é a cotação desde abril de 2019 registrada para o bucho da soja na bolsa de Chicago. Essa ferramenta da Universidade de Illinois aponta uma tendência futura baixista para a soja em Chicago. se mantendo até o fim de 2020 na casa de 8,40 dólares o bucho e após 2021 próximo a casa de 8,20 o bucho. Essas informações são importantes para o produtor rural brasileiro porque se a tendência futura em Chicago é baixista então aqui no Brasil vai ser necessário contar ainda com essa desvalorização cambial para poder efetuar boas vendas de soja a um valor que seja satisfatório para o produtor rural isso combinado a outros fatores como um prêmio também elevado que garantem uma rentabilidade maior. Esse próximo gráfico aqui mostra uma informação que também é muito importante o histórico de longo prazo do dólar desde que ele passou a ser flutuante em 1999 a partir desse momento aconteceram três grandes situações de desvalorização cambial no Brasil a primeira aconteceu entre abril de 2002 e abril de 2003 a segunda entre agosto de 2008 e setembro de 2009 e a terceira foi um pouco mais longa iniciou em setembro de 2014 e terminou em junho de 2016 esses momentos de desvalorização cambial aconteceram por diferentes motivos mas em comum eles têm uma situação o dólar ele atinge um pico e quando a crise diminui ou quando a crise acaba o dólar volta a um novo patamar geralmente superior ao patamar anterior mas não é o patamar máximo que ele chega a atingir na crise do coronavírus que estamos passando agora o real iniciou também essa desvalorização principalmente após fevereiro e no ano já acumula quase 50% de desvalorização se isso for repassado diretamente para o produtor rural vai significar um aumento de custos na safra desse ano de quase 50% em relação ao ano passado essa é uma situação muito difícil para o produtor rural por isso é necessário buscar boas oportunidades por exemplo na compra em dólar se na compra em dólar você conseguir bons preços que sejam menores em relação ao ano passado pagar por exemplo a vista agora pode não ser bom devido a conversão direta para o real mais baseado nessa previsão de que a crise vai passar e o dólar tende a retornar a um patamar mais baixo por exemplo comprar a prazo para o pagamento no prazo safra do ano que vem pode ser vantajoso sobre outras alternativas para a compra de insumos da próxima safra de soja existe também a possibilidade em real se você observar os valores pagos no ano passado e os valores desse ano estiverem próximos ao do ano passado então essa compra em real é vantajosa porque esse custo cambial extra ainda não foi repassado ainda sobre as compras em dólar alguns fertilizantes e também uma parte dos agroquímicos estão mais baratos em dólar nesse ano então o importante é que o produtor rural consiga pelo menos igualar o custo de produção ao custo do ano passado para não sofrer nenhum prejuízo com essa desvalorização cambial sobre a venda em soja a venda em real agora é um grande momento de oportunidade e a oportunidade vai durar até quando o dólar estiver na máxima cotação para isso como eu já falei anteriormente é importante olhar a previsão do câmbio no relatório focos para prever até quando o produtor rural vai ter essas oportunidades de fazer boas vendas de soja em real e sobre vendas de soja em dólar para pagar as contas que forem feitas em dólar quando a cotação do dólar se estabilizar por pelo menos algumas semanas o produtor rural precisa dividir o valor em real da saca de soja pelo câmbio do dia e ver se o que está sendo oferecido para ele é superior a isso se tiver superior a isso então é um sinal de que começaram a ficar boas as oportunidades de venda de soja em dólar eu agradeço a todos pela atenção nesse vídeo lembrando que as recomendações que eu fiz aqui a respeito do dólar podem variar devido a instabilidade que está acontecendo nos últimos meses mas se você tiver alguma dúvida sobre esse tema pode me mandar mensagem de soja de soja de soja Obrigado.